O deputado Fausto Júnior, do PV, disse que recebeu denúncias dos moradores do município de Humaitá de que o fornecimento de energia ainda não foi normalizado. A concessionária Amazonas Energia foi multada na semana passada pelo Ministério Público Estadual em R$ 100 mil por dois dias de racionamento na cidade. O parlamentar pede providências. Hoje, Humaitá é mais um município em que nós vemos esse problema da falta de energia. O primeiro foi Manacapuru, Iranduba, Codajás e agora o Humaitá. Eu quero saber até quando nós teremos que enfrentar esse tipo de problema no interior do Estado. Eu acho que a população paga a conta de luz, merece o respeito. Ainda adiante do caos no sistema energético do Estado, o deputado sugeriu uma intervenção estadual na concessionária a fim de buscar uma solução para o problema.